Olá pessoal, aqui fala o vosso boy Black Dropa. Só para deixar as minhas palavras, ou bem dizer, as minhas palavras que eu quero dizer sobre o programa, né? Desde o momento que eu conheci, que eu comecei a ouvir. É um programa atrativo, infelizmente já não vamos mais poder ouvir, pelo seu retiro da rádio. Mas é uma boa iniciativa e sou uma das pessoas que daria tudo para que voltasse a passar as edições do espaço. É mais uma ajuda, um suporte para nós, fazedores de rap. Nos ajuda a expandir mais os nossos trabalhos, OTS, STV. Mas infelizmente, já não podemos mais fazer nada, nem são as decisões que tomaram. Sei lá o motivo, mas é um programa que foi mesmo muito atrativo. Eu comecei a ter mais gostos de ouvir as músicas locais. Nesse momento, falando de rap, não sei mais tempo. Aquele gosto, por causa da rádio, a rádio também teve uma influência. E vai ser mesmo muito triste saber que esse programa já não vai passar mais. Antes era sexta-feira, agora passou a domingo e agora já nem passará mais. Então, não, a gente se canta sempre. Fiquei bem decepcionado, bem triste mesmo. E queria também aproveitar, né? Mandar um rala, um feliz aniversário por conta do DC. São umas três décadas e mais uns anos aí. E é uma família. Muito bom. Olá pessoal, eu sou a Líria. Estou aqui para falar do DC, o Dino da Costa, Zeferino Chambassuco, né? Grande homem, o Dino como pessoa. É uma pessoa profissional, é amigo, conselheiro. A chama de tudo, muito verdadeiro com as pessoas. Tenho a dizer que não é o único que está triste pela retirada do hip-hop na rádio Namib. Nós também sentimos, porque já fazíamos parte do mesmo, né? Embora, às vezes, no grupo de estudo, 16 horas, meus colegas já sabiam que tinham que parar, porque têm que ouvir hip-hop. E acredito que eles estarão felizes por isso, mas eu estou triste, porque já não haverá interrupções nas explicações, né? Por falta de programa. E caminho em frente, acredito que receberás coisas melhores, farás coisas que, na mesma, ajudarão a promover o hip-hop no Namib. Sabes que eu amo-te muito, és muito especial para mim, sabes disso. Acredito que não é preciso provas, né? Para isso. Espero que me desculpes por tudo o que aconteceu de segunda-feira para aqui. Foi tudo mesmo por causa desses vídeos. Tenho que pedir mesmo desculpa, pedir perdão. Me perdoa, por favor. Feliz aniversário, mais anos de vida. Daqui para frente será a mano de Deus. E a paz. Desejo ao primo feliz aniversário. Que Deus lhe dê longos e felizes anos de vida. Que continue a ser o primo que és. Que esteja sempre presente nos momentos bons e maus das nossas vidas. Desejo de tudo de bom na sua carreira profissional. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Beijos! Todos os momentos em que a vida nos permite mostrar o nosso carinho por alguém. Se este é um deles, deixa-me aproveitá-lo para dizer que Deus te ama tanto. Feliz aniversário, querido primo. Que Deus te abençoe e te conceda felizes e longos anos de vida. Beijos! Felicidades! Olá, Pri! Feliz aniversário. Que Deus te conceda inúmeras graças. Desejo de tudo de bom na tua carreira profissional. E não esqueças que eu te amo muito. Beijo!